Oi pessoal, hoje nós vamos aproveitar para organizar a hortinha Nós temos que passar essas duas frutíferas para um vaso novo porque está muito pequena E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês Vou dar uma organizada, eu vou tirar aqui, a rúcula cresceu muito Eu já dei o que tinha que dar, já dei o flor Eu vou arrancar para plantar outras coisas E é isso aí, eu vou mostrar um pouquinho do processo para vocês Colocamos uns pedacinhos de tecido ali embaixo só para drenar a terra e não deixar com que ela vá embora com a rega E aí 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 que cheiro bom Cheiro de salada E aí E aí E aí E aí E aí E aí bom então pessoal terminamos quer dizer que ele fez a boa parte aqui foi o macho alfa aqui de casa e ele que fez a maior parte porque os dois não cabem aqui e ficou assim ó bem organizadinho coloquei uma lixeirinha ali para colocar resto de resto de folha folha seca essas coisas jogar ali vou mostrar aqui para vocês aí comprei mais essa daqui eu já tinha aquelas duas ali e aí comprei mais mais essa daqui e é isso aí ó tudo crescendo bonitinho e couve os tomates e coloquei uma madeirinha para aguentar o vento que tava ventando muito aqui arranquei algumas folhas para poder aguentar o vento também porque as folhas ajuda ele balançar e quando você tira ele não balança tanto então esse daqui também eu arranquei um pouco daqui eu um tomate diferente vou colocar a foto dele aí é suíte alguma coisa é eu vou deixar a foto dele aí eu plantei dois aqui esperando crescer aqui as rúculas que eu tinha plantado e aqui é o mini pimentão tá coberto para terminar de germinar essa daqui é uma pimenta comum tem aqui piripiri 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 não sei plantei rúcula aqui este também é nova essa floreira as rúculas que já já vou vou colher ali a corgete aqui tem dois tomateiros gigante o feijão que eu não dei muita atenção para ele já tá secando morango tá feio meu morango a berinjela tá com fogão aqui ainda faltou tirar de uma folha tirei com um negócio depois eu vou mostrar para vocês faltou tirar dessa folha e isso aí então hoje foi um dia de arrumação por aqui espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito se inscreva deixe seu like e até a próxima